Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Como a Luzamini disse, era de se esperar que a Naganadel fosse derrotada, afinal de contas, a experiência do Tapu Koko é muito superior à da Naganadel, né? Então eu não acredito que a gente possa esperar a vitória da Naganadel aqui, seria forçação demais pra uma liga só, né? Então era de se esperar mesmo que isso ia acontecer, até porque o Tapu Koko é um guardião que tem uma experiência gigantesca lá em Alola, né? Então, natural a gente esperar isso. O Ash acaba parabenizando a Naganadel pela batalha, os amigos do Ash aplaudem a Naganadel, foi um momento muito, muito bonito. Mas agora a batalha vai começar mesmo. Pikachu versus Naganadel, e essa batalha eu tô assim, gente, eu tô ansioso. Eu tava assistindo de manhã, depois eu assisti com a legenda, e foi assim, uma batalha sensacional. Acredito que uma das melhores batalhas em Pokémon, na minha opinião. Pikachu inicia a batalha com o Choque do Trovão e Tapu Koko com o Desgin Glenn, mas eu acho que o mais incrível dessa primeira parte da batalha foi a velocidade do Pikachu contra o Tapu Koko. Ash emplaca um Quick Attack e um Iron Tail que impõe respeito em campo. Esse momento foi sensacional. E depois o Tapu Koko tenta usar o Natural Madness contra o Pikachu, mas o Pikachu acaba neutralizando esse movimento com o Elec Web, e novamente o Ash consegue usar, né? Abusar daquela estratégia do ponto cego e atrapalhar a visão do Tapu Koko e atingir ele com tudo com o Quick Attack do Pikachu. Logo depois, temos aí o impacto de dois ataques elétricos, Discharge e o Thunderbolt, no caso o Choque do Trovão. E depois desse momento, muito brilho, muita luz, muita eletricidade, muito tudo, tava uma loucura aquele estádio. O Kukui acaba elogiando o Ash, porque ele admite que o Ash se tornou mais forte. Nesse momento o Ash fica em loucura, né? Em êxtase, porque reconhecimento, quem não gosta de reconhecimento é uma coisa que te deixa assim a mil. Então o Ash ficou muito em êxtase com esse reconhecimento todo por parte do Kukui. Mas aqui vem, acho que o momento ápice do episódio. O Tapu Koko vira pro Professor Kukui, usa os seus braços e mira para o Z-Ring do Kukui, pedindo para ele usar um Z-Move. O Kukui acaba dizendo pro Tapu Koko que ele não pode usar mais o Z-Move, porque ele já usou, né? Nessa partida. Mas aí entra um momento, acho que muito bonito. O Tapu Koko começa a cantar e invoca todos os outros Tapos da região de Alola. E eles começam a cantar juntos, em sincronia, uma canção. E dessa canção começam a sair diversos brilhos, assim. É como se eles estivessem abençoando o estádio. E aí, o Professor Kukui, o Ash, o Pikachu, são energizados com os poderes dos Tapos. E eles vão poder utilizar novamente os Z-Move. Não só isso, o Tapu Koko entrega para o Professor Kukui a Tapu Nyon-Z, que permite que o Professor Kukui utilize o Z-Move chamado Guardian of Alola, que altera o movimento Nature Madness nesse Z-Move. Já o Ash sente seu Z-Ring e o seu Z-Crystal reagindo ao poder do Tapu Koko. E, novamente, depois de muito tempo, o Z-Crystal, do tipo elétrico, ganha o poder do Pikachu Nyon-Z, que a gente viu muito tempo atrás, e é muito bacana esse movimento, que permite o uso do Choque do Trovão de 10 milhões de volts do Pikachu. E, meus amigos, só contemple o maior choque de movimentos dessa saga. O Kukui ativa o Guardian of Alola. Esse Z-Move nos jogos já é muito incrível. O anime não deixou barato, ficou tão incrível quanto. E aí surge um Titã de eletricidade do chão, e o Tapu Koko se fecha no casco dele, né, e vira a cabeça desse Titã. E aí ele manda um soco com tudo, assim, pra cima do Pikachu. E o Pikachu rebate, né, com o Choque do Trovão de 10 milhões de volts. E esse momento é muito legal porque o Ash faz o movimento do Kamekameha, né, muito legal esse momento, fazendo a referência ao Goku de Dragon Ball, mas também uma outra referência, que é ao rei do Havaí, que se chama também Kamekameha. Vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre ele no final desse vídeo, que eu tenho umas coisas também pra gente falar, até mesmo desses easter eggs, né. Bom, e aí esse choque explosivo acontece, e um grande raio, hiper-mega, assim, é emanado por todo, né, o estádio. Todo mundo fica assim. Eu acho que a palavra correta seria em choque. Todo mundo fica surpreso com aquele poder, com aquela explosão de poder. E o Ash, no momento que ele tá usando o poder com o Pikachu, ele acaba lembrando, junto com o Pikachu, num momento, assim, acho que o mundo meio que para pra eles, e o Ash começa a refletir. Tudo que ele fez em Alola, os laços que ele criou em Alola, os amigos, as aventuras, tudo é passado na cabeça do Ash como um flashback. Esse momento foi muito importante pro personagem, porque ele admite que ele cresceu com Alola, e ele vai sempre levar esse poder de Alola com ele. Então, é o momento ápice na história do personagem. Isso, sem dúvida. E aí, a explosão termina, o Tapu Koko começa a descer assim, o Ash já tá no chão com o Pikachu, quase nem resistindo mais de tanta energia que ambos gastaram, mas o Tapu Koko não aguenta e é derrotado pelo Pikachu do Ash, e a plateia, todo mundo vai à loucura, e o Ash nem acredita, e depois ele só deita. Em seguida, alguns cumprimentos acontecem, né, principalmente por parte do Professor Kukui com o Tapu Koko, pergunta se ele tá ok, agradece o Tapu Koko pela partida, né, O Hala entra em êxtase também, e ele fala que esse momento foi o momento de graduação do Ash. Eu interpreto muito além disso, o Ash se tornou o rei de Alola. A referência ao Kamekameha não foi à toa, né, tem um significado muito maior. Então, eu vejo muito mais como uma graduação. O Ash, de fato, agora pode ser considerado um dos reis de Alola, sem dúvida. A batalha que ele proporcionou ali foi sensacional. E aí o Ash acaba sendo energizado pela Tapu Lili, que acaba passando assim, né, todo mundo volta ao normal. O Professor Kukui elogia novamente o Ash, e agradece pela liga que o Ash proporcionou pra essa região, e acaba agradecendo, e acaba falando que o Ash é o melhor. O Ash meio que concorda, o Professor Kukui, ah, não vai se achando. Mas, de fato, o Ash brilhou muito nessa liga. E a liga Alola termina por aqui, né, e todos ficam entusiasmados, felizes. A mãe do Ash, a professora Burnett, todo mundo tá feliz pelo Ash. Os amigos, todo mundo feliz. Assim, gente, eu não tenho palavras pra explicar esse episódio. É um episódio que me deixa muito feliz pelo personagem, é um episódio que me deixa feliz pela saga, feliz por tudo, tudo que eu acompanhei. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre essa região, o anime. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa ainda falar pra concluir, né, pra até fechar esse quadro de reviews na era Alola. Mas, assim, eu acho que foi uma conclusão muito boa. Mesmo com todas as críticas, enfim, eu acho que foi uma conclusão incrível. E o Ash se mostrou um personagem sensacional, né. Então, eu... sem palavras mesmo. É um episódio que te deixa impactado, em choque. E o episódio passado já tinha me deixado muito emocionado. Esse episódio me deixou com força pra seguir em frente. Seguir os seus sonhos. E uma hora você chega lá. E eu acho que, pro Ash, sem dúvida, vai ser um grande apoio, né. Um ponto de apoio, o que ele passou em Alola. Bom, algumas outras coisas a gente pode puxar dessa partida. Uma delas é o lance do Rei de Alola, que eu havia comentado pra vocês. E só pra falar um pouquinho sobre esse lance do Rei de Alola, né. Essa referência ao Kamekameha, ela não foi à toa de maneira alguma. Essa referência foi pra puxar, de fato, o Kamekameha, pra que aquilo chegasse à mente do popular. Mas não era exatamente a referência ao Dragon Ball, né. Mas sim ao nome Kamekameha, que foi conhecido, né, como o grande Kamekameha que conquistou as ilhas havaianas. E também estabeleceu formalmente o Reino do Havaí em 1810. Ele desenvolveu diversas alianças e também com diversas colônias, né, do Pacífico. Então, essa foi uma forma, eu acho, poética e, enfim, incrível. Deles puxarem o Kamekameha pra aquela situação. Foi muito, muito, muito bolado mesmo. E você ter essa ideia do Kamekameha como o Rei do Havaí e o Ash usando o Kamekameha, é como ele impor pra nós que ele é o Rei de Alola. Eu achei isso fantástico. Ah, eu também não posso esquecer de dizer sobre o lance do Tapu Koko ter emprestado o poder dele pro Kukui. Não só ele estar batalhando contra o Ash, mas também o Tapu Nyunzi, que diz, inclusive no anime, né, eles acabam contando um pouquinho da história, sobre ter sido um poder que os Tapos, junto a um grande herói, usaram, né, e dispararam contra inimigos quando havia necessidade, né, em tempos de necessidade na região de Alola. Isso foi sensacional. Eu acho que o Tapu Koko também fez um papel muito importante nessa batalha. Ele também é um pilar fundamental pro Ash, pro crescimento do Ash na região de Alola. E também tem outras coisas que surgiram na internet por conta dessa batalha do Ash, né, alguns easter eggs que os roteiristas implementaram nessa liga Alola. E eu acho que é importante nós falarmos disso aqui também. Além de cada Pokémon ter derrotado seus respectivos rivais, né, Lycanroc, Lycanroc, Rollage, Aciduai, Porra Cat, Incineror, e agora Pikachu e Tapu Koko, nós também temos umas referências às outras ligas nessa liga em Alola. Saca só que bonito. Nós temos um momento que o Charizard, na primeira liga, né, acaba dormindo e ignorando a batalha, entregando a batalha pro Reach, que foi uma das derrotas mais, assim, tristes e trágicas do Ash. E nós temos um momento desse, né, onde o Ash consegue contornar esse momento de sono, onde o Rollage acaba dormindo, mas o Ash, ele supera esse momento e acaba passando essa referência também dessa batalha do Rollage com o Deciduai Charizard contra o Spark do Reach. Em seguida, também temos o lance dos Pokémons de Fogo. O Ash derrotando um Pokémon de Fogo contra um outro Pokémon de Fogo, Torra Cat versus Incineror, que é uma forma também de mostrar que ele superou, né, o Charizard versus Blaziken em Jotô. Também temos um Pokémon não evoluído, que veste trajes e que acabou derrotando o Ash em Hoenn, que nesse caso é o próprio Rollage, que vestiu uma roupinha, e dá referência ao Meow em Hoenn, que era aquele Meow de botas, lembra? Que acabou derrotando o Ash na liga Hoenn. Nós também temos o lance do Tapu Coco e do Silvalli, do Melmetal e da Naganadel, aonde foram dois, né, lendários que retiraram o Ash da liga Sinnoh ao lado do Tobias. Então, esse lance do Silvalli e Tapu Coco, o Ash derrotando dois Pokémons lendários, porque o Silvalli também é considerado um Pokémon lendário em Pokémon Saimun, é uma forma também de superar o que ele passou em Sinnoh. E em Nova, nós tivemos aquele Lucario recém-evoluído, que derrotou o Ash, mas o Ash conseguiu derrotar o Lucario nessa liga também. E pra finalizar, eu acho que o ponto ápice é o momento que o Torraquete absorve o Blast Burn, que o Professor Cucu e Usava com o Incineror, né, e foi um dos movimentos que derrotou o Greninja em Kalos, na Liga Kalos. Então, vem também com o momento de superação do Ash. Todos esses easter eggs implementados de uma forma bem incrível nessa batalha, nessa Liga Pokémon em Alola. Então, não podia deixar isso passar em branco, e é uma análise que foi feita pelo Detetive Grooke no Twitter, e a Pokémon Mythology acabou postando também no Twitter, e eu achei sensacional isso. Eu não tinha reparado em todas essas referências. Vamos ter muitas coisas pra falar ainda, mas eu quero saber a nota de vocês. A minha nota é 5 estrelas, um episódio sensacional. Me diga aí nos comentários o que vocês acharam dessas referências, desse episódio. Quero saber. Mil beijos pra vocês. A gente se vê semana que vem, mais uma review do Anime Pokémon Saimun. Ainda temos episódio Saimun, e no dia 17 de novembro, você tem um encontro marcado com o Camaleão aqui pra assistir o novo Anime Pokémon. Beleza? Um abraço, a gente se vê logo logo. Fui!